Começaram as inscrições do PSS, o Processo Seletivo Simplificado do Governo do Estado. Através dele, professores e pedagogos temporários serão contratados para o ano de 2023 para trabalhar nas escolas estaduais. Já estão abertas as inscrições para o PSS, que é o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de professores, professores e pedagogos e também professores para a educação especial para 2023. A gente conversa sobre esse assunto com a Isabel Cristina Lopes, chefe do Núcleo Regional de Educação. Professora, explica para a gente quais os critérios. Esse ano existe um concurso um pouco mais rigoroso para essa seleção, né? Exatamente. Nós temos o concurso baseado no edital número 30, 2022, da sede. E ele divide esse concurso, essa prova seletiva, em dois momentos. A parte prática e a parte teórica. Como que vai funcionar? As pessoas vão passar por uma avaliação e ainda terão que enviar um vídeo, é isso? Isso mesmo. Farão a prova escrita com, no máximo, 40 questões e mais um vídeo de 8 a 10 minutos, expondo como seria a sua aula após a entrega de um plano de ação. Agora, qual que é a carga horária e a remuneração para esses profissionais? São profissionais contratados por 40 horas com um salário de R$ 5.500. Essa atuação começa quando para aqueles que forem aprovados e selecionados? Provavelmente serão contactados até o final do ano, né? O resultado sai em setembro ou outubro, mas provavelmente em novembro. Eles já saberão número de aulas, escolas, né? Para início e imediato em janeiro. Professora, explica para a gente até quando vão essas inscrições? Até o dia 7 do 7 às 16 horas. A pessoa que fizer essa inscrição, ela pode se candidatar somente para 40 horas aula? Ou tem possibilidade de pegar mais aulas, mais cidades? Como que funciona? Na verdade, ele tem possibilidade de pegar agora até 40 horas. Mas ele pode fazer a inscrição para duas matérias diferentes, duas disciplinas diferentes. Podem ser uma da base nacional comum, uma da disciplina técnica ou duas disciplinas técnicas, duas da base nacional comum, uma educação especial e uma básica nacional comum. E ele tem a possibilidade de fazer duas inscrições com desconto. Quando ele faz uma inscrição, ele faz por 40 reais. Se ele ousa fazer por duas, ele faz por 60 reais. Uma coisa que é válido lembrar também, que podem fazer no mesmo núcleo, mas em duas cidades diferentes.